Chegou a hora de encarar esse vídeo e sentar para falar sobre as 13 leituras, os 13 livros que eu li em outubro. Eu nem imaginei que eu ia ler tanta coisa. Oi, eu sou a Cata, esse aqui é o Crialitê, e aqui a gente fala sobre livros, literatura, e toda semana tem vídeo novo no canal. Então tu já te inscreve aí, se tu ainda não te inscreveu, para não perder nenhum vídeo que eu for trazer. Deixa o teu joinha nesse vídeo, que é muito importante, e um comentário me contando quais que foram as leituras que tu fez no mês de outubro, e qual que tu mais gostou de ler. Aproveita o embalo e já me acompanha nas outras redes sociais do Crialitê, que os arrobas estão aí na tela para vocês, e os links estão na descrição do vídeo. Meu arroba na rede das dancinhas é Cata Jukoski, e nas outras redes Instagram, Twitter, antigo Twitter, é arroba Crialitê, igual aqui. Feito o jabá, então, a gente vai falar hoje sobre os livros que eu li no mês de outubro. Eu li muita coisa, e eu estou com má preguiça de gravar esse vídeo, por causa que foi muita coisa. Foram 13 livros ao todo, e esses 13 livros, quase todos, eu li em vlog aqui no canal com vocês, ou já comentei para vocês, então aqui eu vou fazer um compilado, falar um pouco mais ainda sobre eles, mas, no geral, foram ótimas leituras, tá? Só para deixar bem claro. Poucas coisas que eu não gostei tanto, mas eu vou contando para vocês aí ao longo do vídeo. Esse mês de outubro, eu li muita coisa ao mesmo tempo, então eu fiquei com a sensação de que eu não estava terminando de ler nada nunca, por causa que eu comecei a terminar livros mesmo a partir da segunda, terceira semana do mês, que foi quando eu comecei a terminar mais livros. Só que eu estava assim, gente, faltava 30 páginas de um livro para terminar, faltava 50 de outro para terminar, 100 de outro, então eu ia lendo, lendo, e não terminava nunca. Mas aí, quando eu terminei, eu comecei a terminar um atrás do outro. Eu acho que foi por isso que eu acabei lendo tanto. Mas vamos aqui começar, então, com a primeira leitura que eu fiz no mês, a gente vai indo em ordem aí. O primeiro livro que eu li foi Lugar Feliz, da Emily Henry. Tem um vlog de leitura aqui no canal que eu fiz, lendo só romances. E eu li três livros lá, e foi um vlog muito gostoso de fazer. Eu estou muito na vibe dos romances dramáticos. Aí, essa coisa assim, sabe, gente? Ai, meu Deus, é pegação, é hot, é beijo, é briga. É isso que eu quero. E aqui nessa história, a gente vai conhecer a Harriet e o Wynn. Eles eram um casal, sabe aquele casal, gente, que todo mundo ama, que todo mundo gosta. Eles se dão muito bem, eles são muito amigos de todo mundo. E eles estão juntos desde a faculdade. Todo mundo acha que eles vão ficar juntos pra sempre. Só que eles terminaram o namoro. E não contaram pros amigos deles. Mantiveram em segredo. E tudo acontece aqui na história, quando eles vão fazer uma viagem ali com o grupo, pra um lugar muito especial, onde eles passam muito tempo juntos. E quando eles chegam nesse lugar, eles vão acabar fingindo pros amigos deles, que ainda são um casal. Essa coisa toda, esse fingimento, vai render muitas cenas boas, muitas cenas tristes, felizes, muitas cenas calientes também. Mas como eu já falei várias vezes aqui pra vocês, esse é um livro que eu recomendo pra pessoas de 25, 30 anos, que aí é a faixa etária dos personagens. Recomendo também pra pessoas que já passaram por um término, ou algo semelhante assim, que se identifiquem com o assunto de relacionamentos, porque é o que vai falar aqui a história. A gente vai entender muito também dos personagens em si, das personalidades deles, do que eles gostam, do que eles não gostam. E a gente vai aos pouquinhos se identificando, pelo menos eu, tá? Eu vou falando de mim, aqui eu falei a gente, mas tô falando de mim. Que eu fui me identificando aos pouquinhos com cada um dos personagens. São vários amigos que tem ali na história. E eu acho que a autora consegue trabalhar bastante o arco de cada um deles. Aqui eu tava muito ansiosa pra ler o livro com muito medo, porque eu achei que eu não ia gostar. Por causa que Loucos por Livros foi um livro que eu abandonei, que eu não tava gostando tanto, e é o favorito de muita gente. E acabou que esse aqui funcionou muito bem pra mim. Foi o melhor livro que eu li dela até agora, o que eu mais gostei. Eu acho que por identificação mesmo, eu tava no momento certo quando eu peguei pra ler. Foi um livro que me deixou triste, me deixou melancólica, me deixou feliz, me deixou deprimida, sabe? Vários sentimentos ao mesmo tempo. E eu consegui pegar um pouquinho de cada um dos personagens. Eu acho que eu aproveitei muito a jornada. Eu gostei muito de ver a interação dos personagens, o que aquela mentira criou de afastamento entre eles, as outras coisas que estão acontecendo ali, como, por exemplo, em relação ao lugar em que eles estão vivendo, os lugares onde eles estão nas vidas deles também, porque é um livro muito sobre a crise dos vinte e poucos, trinta anos, sobre não saber o que é da vida, pra onde vai se arrepender. É muito sobre isso também, a vida adulta acontecendo. Eu acho que eu posso ficar 30 horas ininterruptas em cima de um palanque falando sobre esse livro, mas se vocês querem me ver falando mais sobre ele, corram lá no vlog, que vai estar aqui no card pra vocês. Porque lá eu falei muito sobre ele, e também falei sobre pimenta e mel. Gente, pimenta e mel foi a segunda leitura que eu fiz no mês, e assim... Pimenta e mel, Malakai, ai, gente, meu Deus, que delícia. Já tô com ele aqui, e a vontade que eu tenho é de abraçar esse livro e não soltar ele nunca mais, de tanto que eu amei essa história. Eu esperava muito que eu fosse gostar dela, eu tinha certeza que eu ia gostar, mas assim, ultrapassou todos os limites, eu vi várias criadoras de conteúdo falando muito bem, como, por exemplo, a Maria, do Impressões de Maria, ela falou muito bem sobre o livro, eu vou deixar o vídeo dela e o arroba dela aqui na descrição do vídeo, pra vocês assistirem o vídeo também, e conhecerem o canal dela, porque assim, se eu já tava com vontade de ler, ela me deixou com ainda mais vontade. E aqui, gente, os personagens, o que me pegou tanto assim, é que eles conversam, eles dialogam, e eles têm as vidas deles, eles vivem a faculdade, eles vivem a vida deles, acima de vários outros problemas. Os personagens aqui, eles têm o passado traumático, eles têm os traumas deles, mas eles não são babacas, e não são escrotos uns com os outros. Alguns deles, outras pessoas são um pouco, mas ali o núcleo de protagonistas, eles não são assim. Aqui, a gente vai até uma faculdade britânica, onde a gente vai conhecer a Kiki, e ela estuda nessa faculdade. Ela tem também um programa de rádio, que é uma coisa que me lembra muito as vibes de Cara Gente Branca, sabe? Que eu gostei muito da série. Só que aqui, a Kiki, ela fala bastante sobre relacionamentos, aqui no livro, fala que é boy lixologia, que ela dá dicas pras meninas, conversa muito com ela, sobre fugir desses caras que tratam a gente mal, caras escrotos, que são assuntos que estão bem altos hoje em dia também, nas redes sociais, tipo a rede das dancinhas. A gente vê muito papo sobre isso. E aqui, além desse programa, a gente vai encontrar a Kiki, vivendo alguns relacionamentos, passando por algumas coisas, e também vivendo ali no campus, interagindo com outras pessoas. E a gente consegue ver também muito da cultura nigeriana, através dessas interações dos personagens. Como, por exemplo, na forma que eles se comunicam. Porque aqui, afinal de contas, é um livro escrito por uma pessoa preta, e protagonizado por pessoas pretas também. Mas, voltando aqui à sinopse do livro, tá tudo prestes a mudar ali na vida da Kiki, quando, por causa da rádio, ela vai ter que interagir com o Malakai, que o Malakai tem tudo pra ser esse cara que a Kiki foge, e avisa as meninas também pra se afastarem dele. Ele é aquele cara cheio de lábia, pegador, ele é bonito e galanteador. Só que o que a Kiki não esperava, é que ela fosse ficar tão próxima do Malakai, por causa que ela vai encenar ali com ele um fake dating, né? Um namoro falso. E a partir daí, gente, a gente vai ter um show de maturidade dos personagens, tá? É uma delícia acompanhar a Kiki e o Malakai se conhecendo, se abrindo um pro outro, sendo verdadeiros com eles. É um relacionamento que eu gostei muito de acompanhar. O Malakai é um cara, gente finíssima, sabe? Um querido. E eu achei que os personagens foram tão reais, tão bons de acompanhar, que foi um livro divertido. Foi um livro que, mesmo tendo algumas temáticas mais pesadas, em certo ponto aqui da história, alguns acontecimentos mais pro final ali, é um livro que foi uma leitura leve, foi uma leitura tão gostosa de ler, que eu acho que quem gosta de romance não pode deixar de ler esse livro. É um livro que, assim, me abraçou, me deu um cheiro no pescoço. Não sei se é isso que eu queria falar mesmo, mas agora já falei. Enfim, gente, eu amei essa história, tô com ela dentro do meu coração, foi o favorito do mês, tá? Eu não sei por que eu gostei tanto do livro, eu só sei que eu gostei e que eu recomendo muito essa leitura. Só corram pra ler essa história. É o meu queridinho, é o meu divo, é o meu tudo, é o dono da minha vida. Depois de ler Pimenta e Mel e antes de finalizar o meu vlog, eu acabei fazendo um outro vlog aí que eu sei que vocês gostam muito, que é do Projeto Só Nacionais. Vai estar aqui no card o vídeo pra quem quiser assistir também, onde eu li três livros maravilhosos e vocês podem correr lá depois de assistir esse vídeo já pra pegar mais recomendações de livros. O primeiro livro que eu li se chama Beleza Monstruosa e é um livro, assim, gente, romantasia, romance com fantasia. Aqui a gente conhece a Ivy que ela mora num mundo diferente, foi criada por monstros, criaturas monstruosas, mas que não fazem atrocidades, são apenas fisicamente monstruosas. É um mundo bem diferente do nosso. E a gente conhece aqui na nossa realidade a Clarice, que é uma menina muito solitária, ela foi abandonada pela mãe e ela acaba vivendo ali muito no mundinho dela. Só que um dia, quando ela vai passar um verão na casa da avó, ela acaba morrendo pela primeira vez. Mas calma, gente, que isso tá na premissa, tá? E a partir desse acontecimento, marca aí o primeiro encontro, né, da Clarice e da Ivy, que são de mundos diferentes, mas que, no fim das contas, são um pouco parecidas. Ao longo das páginas, a gente vai ver esse romance se desenvolvendo, esse amor improvável delas acontecendo, até a gente chegar no final da história, que eu não vou contar pra vocês, porque assim, gente, foi sofrimento, mas é um livro lindo, é um livro melancólico, é bem cozy fantasy. Eu tô adorando falar cozy fantasy, todo vídeo eu falo sobre cozy fantasy agora. Eu fiquei tão encantada com a história que eu terminei com o meu coração chorando. Eu não tava chorando, mas eu tava quase. E nesse vídeo eu li também Até Você Ver Meus Ossos, que é um conto com vários poemas que falam sobre a gente se entregar pra outra pessoa, sobre a gente se abrir, sobre a gente se mostrar por dentro, muito além do que a gente é por fora, sabe? Deixar as nossas feridas, os nossos medos e as nossas aflições, e confiar em outras pessoas pra mostrar isso pra elas. E aqui a gente tem vários poemas que discorrem sobre isso, vários poemas que falam com a gente sobre isso, que tocam, que dão um murro no coração da gente, e foi escrito pela Amy, é um livro maravilhoso, eu recomendo muito a leitura, mas se preparem pra... sabe? É dolorido. E por último, no vlog eu li um livro de terror. Fazia um tempinho que eu não li um tão terror assim, mas ele se chama Acalanto, e aqui a gente tem a história do Bicho Papão assombrando ali uma família. E olha, gente, que eu achei a construção da história muito legal, muito bacana, tem várias referências a outras histórias, outras culturas, a gente pode ver isso muito através do Bicho Papão também, que é muito interessante, como ele mexe com os medos da infância, como ele traz o passado da protagonista à tona, é muito interessante esse livro, eu recomendo muito pra vocês, mas ele dá um medinho, tá? Eu li sozinha em casa, e eu tava assim, ó, socorro, alguém chega aqui agora? Alguém de verdade, né? Não um Bicho Papão. Mas enfim, são três histórias que eu recomendo muito pra vocês, então já corram lá no vlog pra assistir. Agora voltando ao primeiro vlog que eu falei, lendo só romances, eu finalizei aquele vídeo lendo um favorzinho do vizinho. E esse aqui foi uma história um pouco mais complicada, porque em alguns momentos eu tava gostando muito, em outros eu não tava gostando tanto, mas no fim das contas eu acho que foi uma leitura ok, sabe? Fiquei bem na média com ela, vamos dizer assim. Aqui a gente conhece a Lily, que ela leva uma vida bem mediana, assim, ela é um pouco frustrada com o trabalho, e a família tá sempre em cima dela pra ela arrumar o namorado, essas coisas assim. Só que a Lily é muito fã de um livro de fantasia que tem elfos negros, que é esse livro aqui da capa, e ela acaba trocando alguns e-mails com o autor do livro, que ela não sabe quem é, porque ele tem um pseudônimo. A gente vai acompanhando esses e-mails acontecendo, só que do dia pra noite ele não responde mais. E a Lily fica meio desolada, meio perdida, até que a vida dela dá uma volta ali, e ela acaba tendo que conseguir um par pra ir no casamento da prima dela. Acho que é a prima dela, agora não me lembro. Prima ou irmã? Alguma coisa assim, é um aparente dela. E quem vai ajudar ela nisso é o vizinho dela, o Nick. A partir daí, vocês já podem imaginar que vai ter muita reviravolta, vai ter muita coisa acontecendo. Algumas reviravoltas eu não achei tão necessárias, acho que foi isso que me incomodou um pouco, porque foi lá pro final da história eu já achei que não era tão necessário ter reviravoltas naquele momento, assim, ou a protagonista explodia com alguma coisa um pouco sem sentido. Não era nem sem sentido, eu acho que ela reagia de uma forma muito exagerada à situação, acho que isso me afastou um pouco. E no final eu achei que ia ser exatamente o que foi. Então foi um livro que, ao mesmo tempo que eu gostei dos personagens, que eles me puxaram pra dentro da história, algumas coisas não me agradaram tanto, então eu fiquei nesse meio do caminho, sabe? Mas eu acho que vale muito a experiência com a leitura. É um livro de romance muito fofo, cheio de vida, cheio de amorzinho, algumas coisas que não me agradaram tanto, mas eu acho que olhando assim, no final eu consegui tirar bastante coisa positiva da história, então eu recomendo bastante a leitura. E pra vocês verem que eu li muito romance em outubro mesmo, eu li mais livro de romances do que de terror, horror, eu resolvi do nada, olhei pra esse livro e falei, vou ler, que é Lembre-se de Nós. Eu comprei esse livro na Bienal, vai estar aí no card o vídeo da Bienal pra quem quiser assistir, e eu fiquei impressionada, porque eu não achei que eu ia sofrer tanto com o livro, não achei que eu fosse gostar tanto quanto eu gostei. Aqui esse livro, ele tem aquela premissa, gente, que assim, é de esquecimento, a protagonista acaba sofrendo um acidente, ela esquece a namorada dela, tem tudo pra ser básico, só que não foi básico, pelo menos não foi pra mim. Aqui a gente tem a protagonista que é a Steve, que ela namora secretamente com a Nora. A gente tem aqui um relacionamento lésbico, só que as duas moram numa cidade de interior, que as pessoas são muito conservadoras, como vocês já podem imaginar. Então elas escondem aquele namoro, nem os amigos mais próximos delas sabem que elas namoram, que elas estão juntas, os pais da Steve, muito menos. Então elas vivem ali dois anos de namoro em segredo, só que um dia, um belo dia, elas estão juntas e a Steve acaba tendo um acidente, ela bate a cabeça e ela perde a memória dos dois últimos anos dela. Eu achei que eu não ia entrar tanto na vibe da história, sabe? Porque quando é uma coisa muito assim, meio mecânica, eu sinto que eu não vou conseguir me agradar da história. Só que não aconteceu isso, por causa que aqui a gente tem o ponto de vista da Steve, mas a gente tem cartas da Nora tentando, falando, sabe? Pensando sobre o que que ela tá passando, o que que ela tá vivendo, como ela queria a Steve de volta, e ninguém entende por que que elas estavam juntas, sabe? É uma coisa muito estranha, é uma coisa muito triste também, porque a Nora quer contar pra Steve, mas ela tem medo que a Steve siga em frente e não queira mais falar com ela, não acredite nela. E é muito linda a história das duas juntas, elas planejavam fugir da cidade, ir embora, e o final, gente, ai, o final foi tão... Eu me ressenti muito do final por causa de uma coisa em específico, mas por outra coisa, eu gostei muito do final, do outro lado, eu acho que a Steve precisava daquele final, foi um final muito bonito, eu quase chorei no final, mas eu sou bem emocionada também por esse tipo de romance, assim, com drama. E no fim das contas, eu acho que o que foi mais relevante aqui pra mim foram as protagonistas e o namoro delas ali, que foi o diferencial da história pra mim, na verdade. Gostei muito de acompanhar esse livro, é um livro bem rápido de ler, tem as cartas da Nora também, só que é muito dolorido, eu sofri bastante ao longo da história, mas valeu muito a pena fazer essa leitura, e eu não imaginava que eu ia sofrer tanto, que eu ia gostar tanto, e que eu ia sentir tanta leitura quanto eu senti. Eu de verdade me surpreendi com a história e não achava que ela ia me impactar tanto. E gente, agora vim falar dele, Percy Jackson, que eu reli o primeiro volume, O Ladrão de Raios, com o meu namorado. Foi uma releitura tão gostosa, eu nem vou contar a premissa do livro aqui pra vocês, porque dispensa apresentações, eu tinha até pensado em fazer um vídeo falando sobre a leitura, lendo os outros livros com vocês, se vocês quiserem, comentem aí embaixo que eu faço esse vídeo. Eu não sei se eu gostei muito de reler o livro por causa que eu gostei tanto da história, ou se foi pelo momento ali com o meu namorado, que foi uma coisa bem legal, bem divertida, fazer essa leitura em conjunto, eu gostei muito de ler e comentar com ele. Tinham muitas coisas, gente, que eu não lembrava da história por causa do filme, eu lembrava como era no filme, mas a minha memória do livro apagou um pouco por causa que eu vi mais o filme do que reli o livro, né, eu acho que eu só reli esse livro uma vez e eu era muito novinha. Quando eu li a primeira vez eu tinha uns 11, 12 anos pra vocês terem noção. Eu tenho 24, quase 25. Mas esse aqui foi outro livro também que me impressionou muito porque eu não achei que eu ia gostar tanto da história, não achei que ia ser uma releitura tão gostosa, eu achei que eu ia achar mais infantil, talvez que eu não fosse gostar tanto, mas eu entrei tanto na vibe da história, eu entrei tanto pra dentro dele, foi tão nostálgico e é bom pensar que a gente vai ganhar uma adaptação, é bom pensar que nós vencemos finalmente, nós semideuses finalmente vencemos e eu tô muito feliz com tudo isso, que a minha experiência de releitura só aumentou o meu hype, eu tô ainda mais feliz do que eu tava antes e eu recomendo muito que vocês façam a leitura porque esse sentimento que eu tô tendo agora com o livro é muito bom, gente. Releiam esse livro se vocês gostam e se vocês estão esperando a adaptação porque vai ser maravilhoso, eu tenho certeza. Eu cumpri a minha tradição de Halloween e li o volume 6 de A Menina do Outro Lado, todo ano eu vou ler um novo volume de A Menina do Outro Lado que são 11 volumes, eu acho, eu tô no 6, não tem mais o que eu falar pra você sobre essa história, todo Halloween eu tô aqui pra falar sobre ela, a gente conhece aqui a Shiva e o Sensei que são os protagonistas e aqui existe uma maldição onde as pessoas que tem essa maldição vão para o outro lado, só que a Shiva aparece desse outro lado e ela não tem a maldição e a partir disso a gente vai ver o Sensei tentando proteger ela e muitas outras coisas que eles vão passar juntos aqui até o volume 6 que já aconteceu muita coisa, muita revelação, muito mistério, muito suspense, muita coisa mal contada, muita coisa mal explicada mas que tá se resolvendo aos poucos. Eu amo essa história, eu tenho um carinho muito grande por esse livro, ele é um mangá, ele tem uma arte muito linda e preto e branco também, é um livro super melancólico, super lindo, gente, vocês sabem que eu amo muito essa história e sempre recomendo pra vocês, então já sabem aí que essa aqui é a recomendação certa e ano que vem eu vou estar de volta aqui falando sobre o volume 7 eu espero. Tá quase acabando, tá quase acabando. Eu li também A Lenda da Caixa das Almas que eu tava, ó, lendo esse livro desde a Bienal, eu demorei muito pra ler essa história mas eu tava gostando muito. Aqui a gente conhece dois irmãos gêmeos que um deles simplesmente some e por causa disso o Theo, que é o protagonista acaba ficando sozinho e a partir disso quando ele acaba se reconectando com os animais dele que tem toda essa conexão com animais na história também, a gente vai acompanhar ele em uma jornada muito sobre ele mesmo, sobre autodescobertas e descobertas sobre muitas das outras coisas que a Paola Siviero construiu aqui nesse universo que é assim, gente, é gigante, sabe? É gigante. Esse aqui é o primeiro volume que eu não sei se é uma série, se é uma trilogia, de uma duologia, eu não sei. Eu só sei que tem continuação por causa que o livro no final mostra que tem continuação. Eu acho que o livro vai amadurecendo muito durante a história junto com o protagonista. Aqui a gente vai encontrar um clã secreto, tem muito essa conexão com os animais também que eu acho muito lindo. A gente vê muito sobre laços sanguíneos, laços familiares também. Um livro sobre traições, sobre mentiras. É uma coisa tão grandiosa esse livro que ele não parecia ser tudo isso no início da história, eu juro pra vocês. As primeiras 100 páginas que eu li, eu fiquei pensando assim, que gente? O que está acontecendo? Para onde vai a história? E depois ela mostrou para mim para onde ela vai. É uma história cheia de lugares, cheia de acontecimentos, cheia de mistérios, suspense e cheia de personagens. Juro pra vocês que eu me perdi até várias vezes com o tanto de personagem que tem nesse livro. Eu não achei que ia ter tantos personagens assim, só que quando a gente chega lá naquele clã secreto, que tem um clã secreto, tá? E esse clã tem muito a ver com a lenda da Caixa das Almas, tá? Fiquei chocada com a quantidade de pessoas que tinham ali na história, mas é um livro lindo. Tem romancezinho também, um romancezinho leve sendo construído aqui. Gostei muito da experiência, quero ler o próximo volume. Eu amo a escrita da Paola, ela é muito aconchegante, bem cozy fantasy mesmo. Só que no final vai ficando um pouco mais pesado, tá? Eu não esperava. Não é muito pesado assim, mas eu não esperava. Indo pra próxima leitura, eu finalmente li A Sala de Aula Que Derreteu, um outro livro do Junjito. Eu já tinha lido um que é fragmentos do horror e eu sempre recomendava no Halloween também, mas agora eu tenho outro livro do autor pra recomendar pra vocês. Esse livro é muito macabro, o Junjito se supera muito na bizarrice cada vez que passa, e eu li esse livro em vlog aqui no canal com vocês também, o vlog de Halloween que vai estar aqui no card pra vocês. Eu li muito livro em vlog com vocês esse mês, eu tô tentando trazer cada vez mais vlogs pra aproximar vocês das minhas leituras e eu acho que tá dando certo. Mas aqui a gente vai acompanhar essa menina e esse cara que eu me esqueci os nomes deles, eles são irmãos. E eles têm uma conexão tão bizarra com coisas do mal, coisas malignas, só que eles abominam um ao outro, sabe? Ele abomina as maldades que ela faz e ela abomina as maldades que ele faz porque eles são essas pessoas. O nome dele é Yuma, e o Yuma, ele pede desculpa o tempo todo. Eu não vou contar porque que ele pede desculpa, mas ele é um dos responsáveis por as pessoas ficarem assim. E no primeiro conto, que são vários contos que a gente vai encontrar aqui na história, a gente já acompanha ele chegando nessa escola que é onde tem esses personagens. Tem um conto aqui que eu gostei muito que é o Coletivo de Imprensa que ele vai meio que fechando ali as histórias, eu achei muito interessante. Eu gostei bastante da forma como o Junjito escreveu e foi mostrando as coisas acontecendo, cada conto a gente aprendia um pouco mais sobre os personagens e eles são bizarros, eles são do mal mesmo, gente, tá? Esses dois juntos fazem muita maldade com muita gente. Eu não vou nem mostrar a capa aqui por dentro se vocês querem ver mais da edição, como que é a imagem, porque eu tenho medo de ficar mostrando aqui porque é bem macabro mesmo. Então, se vocês querem ver mais, corram lá no vlog porque eu mostrei detalhes da edição lá pra vocês e comentei muito sobre como foi a minha experiência, que eu gostei bastante, eu já esperava que o Junjito fosse pesar a mão na bizarrice. Nesse mesmo vlog, eu li o conto da Lu, que é Fios de Sangue. Esse conto se passa no mesmo universo de Noturnas e Natalinas, que é também um livro com vampiras e a gente tem a personagem protagonista presente lá nesse livro também, que é a Helga. Aqui em Fios de Sangue a gente vai acompanhar a Helga ou Helga e a Dora tendo um relacionamento, começando ali uma relação. Eu falei muito sobre esse livro lá no vlog também, que eu gostei muito de ler porque aqui a gente tem vampiras sáficas no Brasil. Eu não preciso de mais nada pra fazer vocês lerem esse livro. Só que um aviso pra vocês aqui é que eu acho muito importante que leiam antes Noturnas e Natalinas pra entender um pouco mais de como funciona a estrutura do mundo que a Lu criou. Ela criou um universo muito legal com vampiras, com casas e tudo funciona de um jeito muito específico que é mais explicado lá em Noturnas e Natalinas do que aqui em Fios de Sangue. Em Fios de Sangue a gente já tem tudo estruturado, tá tudo acontecendo, a gente tem mais o foco no romance mesmo, nas cenas hot, e é um livro também muito inspirado na história da Petrozinela, eu acho que é assim que fala. E agora eu consegui lembrar o nome, que a Petrozinela foi uma das histórias que inspirou aí a história da Rapunzel, que tem muito a ver com o livro, tá? Se vocês forem ler Fios de Sangue vocês vão entender as referências. Eu gostei muito da Dora, as vampiras elas são de séculos diferentes, foi exatamente o que eu pensei que a Helga, conhecendo a personagem que ela ia viver, assim, eu achei que ela viveria uma coisa bem louca, sabe, bem absurda, bem divertida, bem cheia de amor, de pegação, sabe, foi isso que eu imaginei pra ela, e eu acho que a Lu conseguiu fazer um trabalho muito bem feito aqui. Sem contar ainda a escrita dela que é maravilhosa, muito fluida, e eu li esse livro assim, ó, voando. Chegamos, então, na última leitura que eu fiz no mês de outubro, que foi Vespertina. Esse livro eu recebi da Literalize, da editora Literalize, e eu tava muito empolgada pra ler porque eu amo os livros da autora, da Margaret Rogerson. E eu gosto da autora porque ela escreve Cozy Fantasy. Eu já falei muito sobre os outros livros dela aqui no canal também, que são O Feitiço dos Espinhos e O Encanto dos Corpos. Só que aqui eu acho que a gente tem uma pegada um pouco diferente que é um livro de fantasia sem romance. Os outros dois têm romance e aqui a gente não tem esse romance acontecendo. Mas a gente tem aqui uma coisa muito característica das histórias da autora que é a troca da protagonista com outro personagem que geralmente não é humano. Ele é uma criatura, um ser, sabe? E nesse caso é um demônio, um espírito maligno. Aqui a gente vai conhecer a Artemisia, que é a protagonista e ela mora num convento. E ela tá ali estudando, se aperfeiçoando pra fazer parte das Irmãs Cinzentas que purificam os corpos das almas que já morreram. Então a Artemisia ela tem um pouco esse pezinho assim no sobrenatural. E a história aqui também tem bastante isso, tá? Porque a gente vai lidar afinal de contas com criaturas, demônios e espíritos malignos e muita coisa mais. Só que a história toda acontece quando a Artemisia acaba abrindo um objeto que pertencia a uma santa ali pra proteger o convento durante um ataque que eles estão sofrendo e ela acaba liberando o espírito do avejão. A gente tem vários avejões aqui na história e ele acaba a gente entrando pra dentro do corpo dela e eles ficam dividindo o corpo ele conversa com ela o que eu acho por vezes meio bizarro. Mas não é um livro maligno um livro pesado um livro cruel muito pelo contrário fica até meio divertido acompanhar os dois ali porque foi o que eu mais gostei de acompanhar na história eles vão passar numa aventura juntos só que no começo ali o avejão fica ameaçando ela ele fica falando pra ela eu vou te possuir agora se tu não fizer tal coisa e ela fica tá bom fica quietinho aí então eles criam meio que uma afinidade uma relação ali eles vão colaborando um com o outro pra derrotar o mal que chegou ali no mundo pra proteger as pessoas dos mortos. Algumas coisas na história eu fiquei meio assim quando aconteciam como por exemplo a relação da avejão com ela em alguns momentos quando ela desmaia alguma coisa assim eu ficava gente o que tá acontecendo? Mas é que essa coisa de possessão aqui é trabalhada de um jeito muito diferente também só que a minha cabeça ficava meio confusa às vezes. Mas eu acho que é isso aí então sobre vespertina eu me diverti muito com a história foi bem gostosinho de ler sem contar que essa aqui também é uma história de fantasia em volume único que ganha vários pontinhos aí porque eu sei que a gente sente falta de ler um livro de fantasia e que comece e termine no mesmo livro. E a relação dela ali com a avejão foi o que eu mais gostei de acompanhar na história. Chegamos ao fim então das leituras de outubro venci conseguir falar sobre todos os livros aqui pra vocês e eu espero que vocês tenham pego alguma recomendação aqui. Não esqueçam de se inscrever no canal de ativar o sininho de deixar o like no vídeo a curtida de vocês e um comentário me contando aí o que vocês leram no mês de outubro. Outubro foi um mês de muitas leituras e eu tô muito satisfeita com o meu resultado. Obrigada por me assistirem e a gente se vê no próximo vídeo do CrialiT. tchau, tchau.